Olá, vamos fazer mais uma miniatura e a miniatura de agora vai ser forminha de gelo. Olha que fofinha! Vamos começar? Para fazer essa miniatura, nós vamos utilizar massa de modelar e bastãozinho de cola, ok? Procura o bastãozinho de cola mais transparente que você encontrar, porque quanto mais clarinho, mais realista. Vamos começar pegando a massa na cor da sua preferência. Eu vou escolher um azul. Deixa eu ver. Tem vários azuis aqui. Eu quero esse azul. Vou amassar bem para tirar todo o resíduo que tiver aí de outras massas. Pronto. Agora, nós vamos só encumpridar. Com a ajuda de um papel, eu vou amassar. Amasse bem pouquinho. Não precisa amassar muito. E com o próprio papel, eu vou cortar aqui a minha forminha. Depois é só ajeitar com papel, caso tenha algum defeitinho, alguma coisinha que você queira arrumar. E com o fundo de um pincel, você vai fazer aí a marcação dos lugares onde você quer colocar o gelo. É bem parecido com a forma que fizemos aí a forminha dos ovos, mas em vez de ovinhos, nós vamos colocar o gelo. Não é quadradinho porque como esse gelo não é 100% quadradinho, quando nós colocarmos, ele vai ajustando a forma aí. Nós vamos recortar então a cola. Você vai tirar aí uma tirinha da cola. Ela vai sair assim redondinha e aí você só vai fazer um quadradinho dessa tirinha. tá vendo só? Não fica perfeito porque é cola, né? É um pouquinho duro, mas fica bem parecido, bem fofinho. Então, agora nós só vamos pegar os quadradinhos, colocar aqui sobre a forminha e vamos apertando até que ele se encaixe no lugar. Dá para fazer uns quadradinhos mais perfeitinhos. Se você tiver paciência para cortar a cola, cada uma daquelas rodelinhas, um só. Eu utilizei dois, um rodelinha, mas você pode fazer aí conforme você desejar. Para mim, dois já é o bastante. E assim que terminar, você pega o papel e ajeita para a massa voltar no lugar. Quando tiver seco, vai estar grudado na massa, né? E aí você vai poder mexer. Mas caso você quiser também, você pode colar, né? Se você preferir. Mas não sai não, viu? A hora que secar, ele fica grudado na massa, não sai não. Fica bem bonitinho. E aí, você gostou? A ideia também para fazer esse potinho, se você achou legal e esse negocinho aqui, isso aqui é um colchetinho de costura. Você pode fazer com ferrinho também, que você tiver em casa ou pegador do gelo. Isso aqui é uma bijuteria que eu tirei a pedra, tá? E fica muito bonitinho. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clica também no sininho no canto dessa tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. tchau, até o próximo vídeo. Tchau!